O tradicional tempo seco desta época do ano em Goiás já castiga. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado divulgou um dado preocupante. Em 2021, de janeiro a maio, foram registrados 255 focos de queimadas no Estado. Já neste ano, no mesmo período, foram 415, aumento de mais de 60%. Trabalho dobrado para o corpo de bombeiros. Essas queimadas, com certeza, são de causa humana. Causas naturais de queimadas são quando ocorrem relâmpagos, descargas atmosféricas. Então, a gente pode constatar que realmente são causas humanas. Agora, pode ser através de lixos jogados, bitucos de cigarro, ou até mesmo colocação voluntariamente do fogo em lotes baldios. As pessoas têm um costume errado de recolher folhas no quintal e colocar fogo ao invés de colocar na lixeira. E isso pode virar um problemão. O fogo consegue pular grandes obstáculos. Dependendo de como estiver o fogo e de onde estiver pegando fogo, ele consegue saltar rios de 10, 20 metros de distância, para vocês terem uma ideia. Então, o fogo que, às vezes, você colocou num lote aqui, ele pode pular para um outro lote, ele pode entrar dentro do quintal de uma residência. E se a pessoa não estiver preparada, você pode colocar fogo na casa de alguém, você pode provocar um grande incêndio florestal. E isso realmente acontece com frequência. Segundo o CIMEGO, o período de estiagem ainda deve durar bastante por aqui. Por enquanto, sem prognósticos de chuva. Vamos passar em um bom período, o retorno do período chuvoso, em meados de outubro. Então, vamos lá.